Às 7h59 da manhã, uma mulher foi presa e um homem morreu em confronto com a polícia em Campo Norte. Tudo isso aconteceu depois da morte de uma bebê de dois meses. A menina era filha dos dois e o detalhe mais absurdo desse caso é que mãe e pai, na verdade, são pai e filha. Vamos entender essa história agora com o delegado Peter Suamin, que está ao vivo com a gente. Delegado, bom dia. Explica pra gente essa história que tá tudo muito confuso ainda, né? Bom dia, bom dia a todos. Essa história realmente chocou toda a região aqui em razão da barbaridade do crime. Nós começamos a investigação logo após os médicos do Hospital Municipal desconfiarem que não se tratava de um engasgamento como essa mãe havia relatado pra eles inicialmente. Então foi feita perícia no corpo da bebê de dois meses e nós constatamos, foi constatado que ela tinha diversos hematomas, alguns roxos pelo corpo. E a mãe não conseguia explicar a forma como as lesões foram produzidas. E ela sempre, a todo momento, falava que havia agido sozinha e que ela morava sozinha, inclusive, na casa. Mas as investigações apontaram, inclusive na imagem que está sendo mostrada, que ela estava junto com um homem no momento em que ela chegou no hospital. E questionada ela sobre esse homem, ela havia comentado que seria um primo dela. E diante da desconfiança das informações, nós começamos a investigar. E na verdade nós descobrimos que ele seria pai da mulher que foi presa e avô da criança. Ainda durante as investigações, nós descobrimos que eles mantinham um relacionamento de casal entre eles. Meu Deus! E detalhe que a filha que faleceu, a bebê de dois meses, ela tinha deficiência mental. E essa mulher também tem uma outra filha que também possui deficiência mental. Isso causou estranheza, né? Porque as duas meninas não têm o pai registrado no documento de identidade. E em razão disso, nós questionamos algumas pessoas e nós descobrimos que eles mantinham esse relacionamento e que as meninas seriam fruto desse relacionamento entre os dois. Por isso também a questão da deficiência das duas, né? Em razão do incesto, da compatibilidade de DNAs. E então nós mantivemos essa mulher presa e passamos a procurar esse homem que foi identificado a princípio como Jorge. Mas as investigações apontaram que ele na verdade chamava Inácio. Só que o nome de Inácio, ele tinha um mandado de prisão em aberto na Bahia pela prática do crime de feminicídio contra a ex-esposa dele. Que pode ser, inclusive, a mãe da mulher que estava presa. E em razão disso, ele trocou o nome de Inácio para Jorge e veio para o estado de Goiás. Ele, inclusive, tem dois filhos registrados aqui no estado de Goiás com o nome de Jorge. Nós percebemos, então, que se tratava da mesma pessoa e começamos a tentar localizá-lo. O serviço de inteligência nós realizamos e conseguimos identificá-lo. Que ele estava localizado em uma chacra na zona rural aqui do município de Campo Norte. Imediatamente nós deslocamos para esse local. Ele estava sozinho dentro do imóvel, estava armado. No momento do adentramento houve troca de tiros e ele foi morto no local. Delegado, eu estou chocada. Eu imagino que todos nós, todas as pessoas que estão nos acompanhando também estão chocadas com o desenrolar. Obrigada por ter explicado com tanta clareza. Eu imagino que até a polícia ficou chocada com isso. Porque imagina só, chegou uma bebê. Começaram a investigar esse suposto engasgamento. A bebê tinha muitos hematomas. Pode, inclusive, né, o delegado ter sido de espancamento. O senhor acredita, a polícia acredita que era espancamento. E quem cometia isso era o pai? No caso, o avô? A forma como isso aconteceu foi bem confusa, porque a mulher não fala absolutamente nada. Ela nega a todo momento a prática do crime. Inclusive, ela chegou a imputar a equipe médica à ocorrência dessas lesões. E ele morreu em razão do confronto. Então, a causa em que isso aconteceu ficou complexa para a gente conseguir identificar. Mas pode ser, sim, alguma forma de espancamento, algum chacoalhão. Essa criança deve ter caído no chão. Foi algo nesse sentido. Meu Deus do céu, vocês percebem? Vocês percebem a gravidade disso? Olha o problema da família inteira. Aí a polícia começa a investigar esse suposto espancamento. Aí descobre que o pai da criança é o mesmo pai da mãe da criança. O homem tinha uma filha, né, mulher já. Se relacionou com essa filha, o crime de incesto, da relação ali, né, o caso de incesto, da relação entre os dois, entre parentes. E aí ele teve com ela uma outra filha um pouco mais velha que tem problemas mentais. E essa menininha de dois meses que tinha problemas mentais. Ela faleceu. E muito provavelmente os problemas mentais por causa dessa relação, né, o mesmo DNA, enfim, tudo mais. E aí a polícia começou a investigar. Cadê esse homem? Então, vamos atrás desse homem. Descobriu que o homem usava outro nome, usava um documento falso. Porque ele já era procurado pela polícia, porque ele já tinha cometido um outro crime de feminicídio contra a ex-companheira. Que pode ser a mãe da filha dele. Entendeu? A mãe da filha que, na verdade, era a companheira. Mantiu uma relação com a companheira. Gente, que coisa absurda, delegado. Que coisa absurda. A gente realmente não acredita a que ponto chega a humanidade. Enfim, esse homem morreu na troca de tiros com a polícia, que leva sempre a pior o bandido. E agora a polícia está tentando entender, né? A mulher, claro, está presa. Porque se não foi ela quem cometeu o crime, o espancamento contra a própria filha, ela permitiu que isso acontecesse. Delegado, obrigada, viu, pelas informações. Agora tem uma outra menininha, né? Que é a filha mais velha dela, que está sob cuidado de parentes. Não, está sob os cuidados do conselho tutelar aqui do município. Meu Deus, tá bom. E provavelmente ela espera, né? Se algum parente aparecer, enfim, né? Até porque a mãe está presa, o pai está morto e agora tem que tentar descobrir. Porque se tiver algum parente, tem que ser uma pessoa com um mínimo de estrutura psicológica e de amor para oferecer para essa criança. Que imagino que ela já não pode ter passado também. Delegado, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho de vocês e o de investigação. Vocês conseguiram desmembrar uma coisa absurda aí. Obrigada, viu? Boa semana. Muito obrigado. Boa semana. Bom dia. O que é isso? Não dá para acreditar, né? Parece história de filme, né? Mas não. É realidade, infelizmente, das mais pavorosas.